Um grupo de ciclistas de Divinolândia de Minas percorreu 620 quilômetros até a cidade de Prado, na Bahia, em pouco mais de um dia e meio de viagem. A partida foi na manhã do dia 25 de maio, em Divinolândia de Minas, passando pelas cidades da nossa região, Governador Valadares, Central de Minas, Mantena, Noroeste e Norte Capixaba, durante o percurso, paradas estratégicas para se hidratar e se alimentar, com o apoio de outros dois integrantes do grupo Trilheiros do Divino, a bordo de um veículo, dando suporte para que tudo ocorresse com sucesso até o destino final. Após 39 horas de viagem a uma velocidade média de 21 quilômetros por hora, a chegada em Prado se deu na noite de sexta-feira, 26 de maio. Ao contrário do que se esperava, o grupo venceu o cansaço e ainda aproveitou para turistar pela cidade ainda na noite daquela sexta-feira e no dia seguinte apreciar esse lindo amanhecer no litoral baiano.